Joga uma de branco ou uma de preto agora? Fiz o exame, não tem nada A bolsa vai tirar A bolsa vai tirar O que? A passagem O cara fica assustado O cara fica assustado Foi um negócio A bolsa vai tirar A bolsa vai tirar A bolsa vai tirar Meu curto Vai tomar batalha A bolsa vai tirar Então bem O outro A CIDADE NO BRASIL 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 VENHA PARA O CURSO APRENDA DAMAS